Oh, the wine of champions Caminhar, lutar, sonhar, viver Persistir, plantar para acolher Convertir o equipo em campeão Reciclar o dolor, luchar por tua paixão E transformar o mundo em um lugar melhor I want to be a brilliant person A brilliant, a brilliant boy I want to be a brilliant person A brilliant, a brilliant boy Caminhar, lutar, sonhar, viver Persistir, plantar para coger Convertir o equipo em campeão Reciclar o dolor, luchar por tua paixão E transformar o mundo em um lugar melhor I want to be a brilliant person A brilliant, a brilliant boy I want to be a brilliant person A brilliant, a brilliant boy Tropezar nem sempre é uma derrota Pode ser impulso e arma pra vencer Vivir não é linha recta Cosas inciertas podem passar Às vezes te cambia a meta E nem se te ocorra Deixar de caminar, tu lo sabes La vida te dijo Se la brújula de tu destino Macera toda tu loucura Fermenta la cura Y celebra tu copa de vino I want to be a brilliant person A brilliant, a brilliant boy I want to be a brilliant person A brilliant, a brilliant boy A brilliant, a brilliant boy Bravi ragazzi, bravi, bravi A brilliant, a brilliant boy